E aí, boa tarde galera, tudo bem com vocês, comigo, tudo ótimo, fazendo uma corridinha ali, vou cortar o meu cabelo, tô precisando, aqui atrás são muito grandes, tô gastando muito creme, não dá não, muito creme e muita pomada. E dá um pulinho no mercado pra pegar umas coisas, já já mostro depois, tá bom? E aí galera, o que acharam? Cortei o cabelo, vim aqui pegar um brinquedinho pras crianças, se divertirem, Tô dando uma olhadinha aqui nessas lojinhas de coisas de caré pra casa, né, essas lojinhas baratinhas, né, tem coisas legais, tem coisas que não são tão legais assim, até porque essa aqui tá valendo a pena. Então é isso pessoal, peraí que é bom. Então, peguei o brinquedinho pra eles, dei umas outras coisinhas, dei uma passadinha no mercado, mercado não, a lojinha que eu vou, que vende produtos mais em conta. Então, tipo assim, tô com duas sacolas e eu sempre invento de não vir de carro, vem de pé, porque também é perto, se eu for sair de carro, pra estacionar eu vou ter que pagar zona azul e estacionamento. Aí acaba não compensando, né, a única parte chata é ficar carregando sacola na rua. Mas é isso gente, eles vão gostar, eu vou gravar um videozinho pro canal deles, recebendo um brinquedinho, eles vão ficar doidos, eles já devem estar doidos, porque eu já tô, tem um tempinho fora de casa.